O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Marcelo Rodrigues da Silva. O curso é sobre Direito Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.just.br Bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Marcelo Rodrigues da Silva, sou professor em Direito Penal e em Processo Penal. Fui representante do IDESP Brasil nos anos de 2012 e 2013. E venho hoje tratar a respeito de um tema atualíssimo. Trata-se da Lei 12.850 de 2013. Que lei é essa, professor? Professor, essa lei é a Lei de Organizações Criminosas, que revogou aquela lei antiga, a Lei 9.034 de 1995. No decorrer, então, dessa semana, nós abordaremos o tema da criminalidade organizada. Cinco encontros. E no encontro de hoje, nós trataremos da evolução conceitual do crime das organizações criminosas. Mas, antes de adentrarmos no tema, efetivamente, das organizações criminosas, eu gostaria de atualizar você, ou de relembrar você, que me assiste em casa, a respeito das leis que modificaram o nosso panorama legislativo penal e processual penal. Nós temos, podemos citar, por exemplo, a Lei 12.683 de 2012, que modificou a Lei de Lavagem de Capitais, a Lei 9.613 de 1998. O que essa lei fez? A Lei 12.683. Ela modificou diversos pontos da Lei 9.613. E também, ela, por exemplo, falou da delação premiada, trouxe a delação premiada à Lei de Lavagem de Capitais. E tivemos também uma importantíssima mudança com relação aos crimes antecedentes da Lei de Lavagem de Capitais. Antigamente, nós tínhamos um rol taxativo, uma lista de crimes antecedentes relativos ao crime de lavagem de capitais. E, dentro dessa lista, nós tínhamos, por exemplo, o crime de tráfico e os crimes praticados por organizações criminosas. Então, vejam que, antigamente, havia essa lista. E o que fez a Lei 12.683 de 2012? Ela colocou a previsão de que qualquer infração penal pode ser, agora, objeto do crime de lavagem de capitais. Qualquer infração penal. Vejam, meu caro, agora, até jogo do bicho, que é uma contravenção penal, pode ser, agora, crime antecedente da Lei de Lavagem de Capitais. Antigamente, não podia, porque se tinha uma lista fechada e não se incluíam as contravenções penais. Agora, com a Lei 12.683 de 2012, a lei fala em infrações penais. Qualquer infração penal, desde que tenha um cunho econômico, ou esses crimes, ou contravenções penais, para que seja objeto de lavagem de capitais. Que atualização mais tivemos, professor? Tivemos, professor, tivemos também a Lei 12.720 de 2012, que trouxe uma implementação muito importante ao nosso Código Penal. Trouxe a previsão do crime de milícias privadas, previsto no artigo 288-A do Código Penal. Lá, então, tivemos essa previsão dessa associação criminosa, que chega a ser uma espécie também de organização criminosa. Só que não se enquadra no conceito de organização criminosa, como nós veremos. A milícia privada é diferente de organização criminosa, porque, por exemplo, não exige que ela seja estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas que faz parte do conceito de organização criminosa, como veremos mais à frente. Calma aí, aguarde aí que nós entraremos, vamos destrinchar o conceito de organização criminosa. Então, mas a Lei 12.720 de 2012, ela inseriu, então, a milícia privada. E trouxe também a previsão de uma causa de aumento de pena ao homicídio. Essa causa de aumento de pena do homicídio é quando for praticada por milícia privada, sob pretexto de realizar segurança ou serviços de segurança a determinado grupo social. Também tivemos como novidade legislativa, também agora com relação às organizações criminosas, a Lei 12.694 de 2012, que instituiu o juízo colegiado no primeiro grau de jurisdição. Antes da Lei 12.694 de 2012, não era possível se instituir em primeira instância um juízo colegiado. Jamais seria possível. Só um juiz que julga, pronto, acabou. Agora, com a Lei 12.694 de 2012, agora é possível um colegiado em primeira instância. Mas desde que os crimes estejam relacionados a organizações criminosas. Se estiver relacionado a organizações criminosas, e o juiz fundamente demonstrando que há risco da sua integridade física, ele pode convocar mais dois outros juízes por meio de sorteio eletrônico, compondo um colegiado de três juízes, para julgar os crimes relativos às organizações criminosas. Que novidade mais tivemos, professor? Tivemos também a Lei 12.830 de 2013. Esta lei, ela tratou dos meios de investigação, da investigação conduzida pelos delegados de polícia. E ela trouxe que, por exemplo, que a investigação desenvolvida pelos delegados de polícia, eles desempenham, esses delegados, atividade jurídica. Ou seja, reconheceu-se que os delegados não são somente, desenvolvem atividades policiais, administrativas do Estado. Eles também têm uma desempenho, uma atividade importante no âmbito jurídico. E, então, o delegado de polícia, ele é um operador do direito, assim como um juiz, assim como um advogado, um promotor. O delegado de polícia também é um operador do direito. E o que mais disse essa Lei 12.830 de 2013? Disse que o indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia. Então, se o delegado de polícia não indicar, não indicar um investigado, por exemplo, se ele não indicar um investigado, o delegado de polícia, e o juiz achar que é caso de indiciamento, Será que pode o juiz obrigar o delegado de polícia a indiciar? Será que ele pode? Tivemos uma decisão recentíssima, de 2013, que disse que não é possível que o juiz determine ao delegado de polícia o indiciamento. Indiciamento é ato privativo de delegado de polícia. Então, por isso, não poderia. E mais, se o juiz assim agisse, ele estaria violando o princípio acusatório. Ou seja, a divisão de quem acusa é o Ministério Público, não o juiz. O juiz não tem esse poder de obrigar o delegado a indiciar, por exemplo. E essa decisão, essa decisão que um juiz tentou obrigar o delegado a indiciar, foi julgada pela segunda turma do STF, no HC 115015 de São Paulo. Ele disse, o ministro relator Teori Zavascki, ele disse que o juiz não pode determinar ao delegado de polícia o indiciamento. E tivemos agora a Lei nº 12.850, de 2013, que é a Lei de Organizações Criminosas, que vamos estudar agora. Nós vamos iniciar o estudo da Lei de Organizações Criminosas. E para iniciar, nós vamos tratar da evolução conceitual de organização criminosa. O que é uma organização criminosa? Vocês viram até agora o tanto de legislações que tivemos modificando o nosso Estatuto Repressivo Penal. Vocês viram que o Congresso Nacional não para de fabricar leis, é um fabricante assíduo de leis, virou um fabricante de leis. E, como se fossem essas leis, resolver tudo. Esquecendo que o importante são políticas públicas, educação, saúde e não leis. Então, temos um direito penal simbólico. O que é isso, professor, direito penal simbólico? O Estado, o Legislativo, ele se utiliza do direito penal para dizer que tudo está se resolvendo. Ele traz leis para... a sociedade quer a punição. O Estado, ele cria essa punição como se tudo estivesse resolvendo. Ele vai sucando gente em presídio e, uma hora, esse pessoal, os detentos, os presidiários, vão sair desses presídios e vão estar no meio social. Então, esquece-se do lado das políticas públicas. Essa é uma crítica, né? Então, o Estado finge estar resolvendo tudo com direito penal, colocando penas altas, etc, etc. E a sociedade aceita que isso, acredita que isso vai resolver. E nem sempre é assim. E será que existe um conceito de crime organizado no Brasil? Ou só existe em outros países? Basta abrir o seu jornal, entrar na internet, que você vai ver, vai perceber que toda semana há notícias ligadas às organizações criminosas. Toda semana. Por exemplo, temos o primeiro comando da capital, temos agora a máfia do ISS em São Paulo, que acabou de estourar lá, o imposto sobre serviço em São Paulo, a máfia dos fiscais. Tivemos também o próprio Mensalão, que na verdade era uma organização criminosa, em que o Roberto Jefferson denunciou os envolvidos. Assim, podemos concluir com uma célebre frase de Neio Ferreira, que ele entende o quê? Que o crime é organizado, a sociedade não. O crime é organizado, a sociedade não. O crime, portanto, está mais organizado que a nossa sociedade. O crime está mais organizado que a nossa sociedade, infelizmente. Nossa sociedade vive na pobreza, enquanto o crime é organizado, ganha milhões, ofendendo, inclusive, o nosso horário público, nosso patrimônio público. E como que andava o entendimento da doutrina estrangeira? Eugênio Raul Zaffaroni, ministro da Suprema Corte Argentina, ele entendia, até no final de 2013, até meados de 2013, ele entendia que não seria possível, não existe um conceito de organização criminosa. Ele dizia que a organização criminosa não existe, é impossível conceituar o que vem a ser o crime organizado. Ele entendia que seria uma categorização frustrada. Esta foi a expressão que ele usou para falar das organizações criminosas. Ele disse que é uma categorização frustrada, não constituindo nenhum conceito criminológico. Mas, em 2013, o mesmo jurista reconheceu, ele mudou de posição, dizendo que existe, sim, organização criminosa. Ele mudou agora de posição em 2013. Eugênio Raul Zaffaroni, um importantíssimo doutrinador, que também tem livros publicados no Brasil, ele entende, então, que existe a organização criminosa. E nós vemos que realmente existe o crime organizado no nosso país e no mundo. E qual foi a primeira lei a prever a organização criminosa no Brasil? A primeira lei a tratar da organização criminosa no Brasil foi a Lei 9.034 de 1995. Lei 9.034 de 1995, a antiga lei de organizações criminosas, que foi expressamente revogada pela Lei 12.850 de 2013. Ela trouxe o que? Meios operacionais para prevenção e repressão das práticas, das ações praticadas por organizações criminosas. Então, embora a Lei 9.034 de 1995 trouxesse a previsão de organização criminosa, que essa lei serviria para repressão e investigação relativas às organizações criminosas, ela não trouxe o seu objeto. A Lei 9.034 de 1995 não trouxe um conceito de organização criminosa. Então, a legislação, a lei antiga 9.034 era a falha nesse ponto. Era a primeira falha relativa à Lei 9.034 de 1995. E tínhamos mais falhas, professor? Tínhamos mais falhas ainda nessa lei. Ela falhou também e não... Ela trouxe os meios de investigação pertinentes às organizações criminosas. Por exemplo, colaboração premiada, trouxe também previsão de infiltração de agentes, mas não detalhou o procedimento. Só trouxe lá o rol de meios de investigação, mas não detalhou como que se daria, como que ocorreria a infiltração de agentes, como se daria a colaboração premiada, ou delação premiada para alguns, como preferir. E esta era uma das falhas também da lei. E a Lei 12.850 de 2013 veio efetivamente corrigir estas falhas. E a comunidade internacional, professor? Ela definiu o crime de organização criminosa? Definiu por meio da Convenção de Palermo. A Convenção de Palermo definiu, no ano de 2000, o que vinha a ser uma organização criminosa transnacional. Lá criou-se, então, um conceito de organização criminosa. A lei falava, a Convenção de Palermo falava em grupo organizado, mas é sinônimo de organização criminosa. E só em 2004, o Brasil promulgou a referida Convenção de Palermo através do decreto 5.015, barra 2004. A partir dessa promulgação pelo Brasil, da Convenção de Palermo, que definia o que seria grupo organizado, surgiram vozes na doutrina falando que seria possível pegar esse conceito da organização criminosa prevista na Convenção de Palermo e trazer para o âmbito interno. Pois não havia no âmbito interno um conceito legal de organização criminosa. E, no mesmo sentido, nós tínhamos a recomendação número 3 de 2006 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Ela entendia que seria possível pegar o conceito da Convenção de Palermo e trazer para o âmbito interno, para adoção, para todos os fins legais. Por exemplo, quais fins legais seriam esses? Por exemplo, colocar uma pessoa em regime disciplinar diferenciado, colocar um preso em RDD. Você pode colocar um preso em RDD se houver sérias suspeitas de que ele esteja envolvido em organização criminosa. Temos essa previsão na Lei nº 7.210, a lei que trata das execuções penais, lei de execuções penais. E o próprio STJ entendeu que deveria ser adotado o conceito da Convenção de Palermo. E um dos casos, justamente, foi um caso envolvendo pastores e dirigentes de uma certa igreja, que não podemos falar o nome, mas eles foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo pelo crime de lavagem de capitais, em que se descrevia na denúncia a existência de organização criminosa, que se valia da estrutura da entidade religiosa e de empresas vinculadas para arrecadar vultuosos valores e benefícios particulares e deles próprios e não da igreja. Lembrem que a Lei nº 9.613, a Lei de Lavagem de Capitais, ela exigia que houvesse, então, um rol de crimes antecedentes, em caso, na lei, para existir a lavagem de capitais. Não seria possível, por exemplo, lavagem de dinheiro envolvendo furtos, roubos, contravenção penal do jogo do bicho, por exemplo. Hoje é. Hoje a contravenção penal do jogo do bicho é possível que seja crime antecedente da lei de lavagem de capitais, do crime de lavagem de capitais. E a Lei nº 9.613, de 1998, até 2012, exigia que o crime antecedente estivesse previsto nesse rol, para configurar a eventual lavagem de dinheiro. E um dos crimes antecedentes era aqueles crimes praticados por organizações criminosas. Os crimes praticados por organizações criminosas podiam ser objeto de responsabilização pelo crime de lavagem de capitais com pena de 3 a 10 anos. Hoje, a Lei nº 12.683, de 2012, alterou esse panorama, colocando qualquer infração penal na possibilidade de cometimento do crime de lavagem de capitais. Qualquer infração penal de cunho econômico pode ser objeto de lavagem de dinheiro e constituir um crime com isso. Mas, de qualquer forma, antes de 2012, os crimes praticados por organizações criminosas estavam nesta lista. E a decisão do STJ, ela buscou o conceito de organização criminosa para configurar o crime de lavagem de capitais da Convenção de Palermo. O jurista Luiz Flávio Gomes foi o primeiro a lançar duras críticas ao entendimento do STJ. A primeira crítica era no sentido que o conceito de organização criminosa é um conceito muito amplo e violava o princípio da taxatividade e do mandado de certeza. Pois a lei tem que ser certa, ela não pode ser. Ela tem que ser certa, estrita e também estar prevista. Tem que ter previsão legal. Não se poderia adotar um conceito lá da Convenção de Palermo, uma convenção internacional para conceituar a organização criminosa e criminalizar a conduta. Tem que haver lei, medida provisória, não pode criar crimes e nem tratar a Convenção Internacional não pode criar crimes. Só lei no seu sentido estrito. E essa é a previsão, inclusive, da Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 39, artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, diz que não há pena sem lei, lei anterior que defina e nem pena sem prévia cominação legal. Então, aquele casal de dirigentes, o STJ, reconheceu que poderia, então, aplicar a Convenção de Palermo para fins de reconhecimento do crime antecedente de lavagem de capitais. E aquele casal de dirigentes da igreja, ele foi até o STF para reformar a decisão. Então, o Supremo entendeu que, no HC 96, 007, que não seria possível adotar o conceito de organização criminosa previsto na Convenção de Palermo. pois, se fosse possível adotar aquele conceito, estaria violando frontalmente o princípio da legalidade. Ou seja, não existe crime sem lei anterior que o defina. Convenção e tratado não é lei em seu sentido estrito. Exige-se lei para incriminar alguém. Tem que haver lei anterior, lei certa. a lei tem que ser certa também. E o STF acatou a crítica do Luiz Flávio Gomes e, efetivamente, se entendeu que não seria possível a adoção do conceito de organização criminosa previsto na Convenção de Palermo. Posteriormente a essa decisão, veio a lei 12.694, de 2012, que instituiu o julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição dos crimes praticados por organizações criminosas. E esta lei conceitua, conceituou a organização criminosa, passou a conceituar mais para os fins do procedimento desta lei, que era a lei que institui o juízo colegiado em primeiro grau de jurisdição, que se forma um juízo de três juízes para julgar crimes cometidos por organizações criminosas. isso daria maior carga de impessoalidade às decisões judiciais. Um juiz que esteja com medo de dar uma decisão relativa a uma organização criminosa e tenha um risco efetivo na sua integridade física pode fundamentar pela formação desse colegiado em primeiro grau de jurisdição. e, então, esta é a finalidade da lei 2694. E a doutrina, quando a lei 2694-2012 trouxe esse conceito de organização criminosa, comemorou, comemorou, falou, agora existe efetivamente o conceito de organização criminosa e poderia ser utilizada para fins de RDD, regime disciplinar diferenciado, poderia colocar um preso que esteja envolvido em organização criminosa num regime disciplinar diferenciado. Então, a doutrina comemorou. Só que, pouco tempo depois, alguns meses depois, veio a lei 12.850 de 2013, que trouxe um novo conceito de organizações criminosas, que nós veremos depois da nossa questão. Nós temos agora uma pergunta de um aluno, nós vamos verificar essa pergunta do aluno para depois voltarmos. O conceito de organizações criminosas só foi definido pela nova lei? Eu ia justamente falar a respeito deste assunto. Se a lei 12.850 de 2013, a nova lei de organizações criminosas, revogou aquele conceito previsto na lei do juízo colegiado em primeiro grau de jurisdição. é muito interessante essa questão e não há um consenso na doutrina, mas temos a corrente majoritária encabeçada por Luiz Flávio Gomes, temos também Rogério Sanches, temos César Roberto Bittencourt, Guilherme de Sousa Nussi, eles entendem que a lei 12.850 de 2013, que tem um conceito um pouco diferente da lei 12.694, a lei do juízo colegiado em primeiro grau de jurisdição, entendeu que seria que revogou o conceito previsto na lei do juízo colegiado em primeiro grau de jurisdição, pois não há sentido em manter dois conceitos diferentes no ordenamento jurídico. Como bem disse Noberto Bobbio, o direito não tolera antinomias, assim entendem os seguidores dessa corrente que se deve aplicar um dos critérios de resolução das antinomias aparentes. O que se faz? Lei posterior revoga lei anterior. A lei posterior revoga a lei anterior. Mas temos um entendimento isolado do procurador de justiça da Bahia, Rômulo de Andrade Almeida, ele entende que os conceitos convivem, pois a lei 12.694 de 2012, ela trouxe o conceito de organização criminosa para os fins de formação do juízo colegiado em primeiro grau de judição e não para outros fins. Mas esse entendimento é isolado e prevalece então a corrente encabeçada por Guilherme de Souza Nussi e os demais. Então falamos que os conceitos são diferentes, mas não falamos o que mudou de um conceito para o outro. Então falamos que os conceitos de organizações criminosas são diferentes, mas não falamos o que mudou do conceito de um para o outro. Convenção de Palermo, qual o conceito da Convenção de Palermo? Nós não trouxemos isso, mas a Convenção de Palermo ela traz que o nome de organização criminosa não é organização criminosa, é grupo organizado e o legislativo quando ainda se discutia a lei de 2850 e 2013 queria colocar grupo organizado na lei de 2850 e 2013, mas preferiu manter o nome organização criminosa pois já estava enraizado esse conceito no nosso país. então vejamos a diferenciação entre os conceitos trazidos na Convenção de Palermo o conceito trazido de organização criminosa na lei 12.694 de 2012 e o conceito da lei 2850 de 2013. Quanto ao número mínimo de integrantes a Convenção de Palermo diz que são necessários no mínimo três pessoas para a configuração de organização criminosa. Já a lei do colegiado em primeiro grau de judição fala que se exige a associação de três ou mais pessoas e a lei 2850 que é a nova lei lá trouxe que o número mínimo de integrantes deve ser de no mínimo quatro pessoas ou seja houve modificação com relação ao mínimo de integrantes então a lei exige um mínimo maior a lei 2850 exige um mínimo maior de integrantes que são quatro aí está a primeira diferença então e a Convenção de Palermo diz que a organização criminosa além do mínimo de integrantes três de ter um mínimo de três integrantes diz que deve existir algum tempo e deve atuar de maneira consertada consertada o que é consertada eles devem agir com uma com uma divisão de tarefas deve ser estruturalmente ordenada como divisão de tarefas o que lembra consertado lembra aquele conserto conserto musical temos sempre temos alguém que alguém que toca um piano alguém que toca um violino e aí tem o conserto então tem que ter um maestro e a organização criminosa atua da mesma maneira tem que ter um chefe alguém que vai orquestrar esse grupo essa organização criminosa e também a convenção de palermo trouxe que esta organização criminosa deve existir algum tempo ou seja ela não deve ela deve ter estabilidade e permanência só que este requisito da estabilidade e permanência não foi previsto na lei 2850 nem na lei 2694 2012 e se exige então estabilidade ou permanência para caracterização da organização criminosa entendemos que exige sim e a doutrina caminha nesse sentido se exige estabilidade e permanência para existir organização criminosa no nosso país também temos a finalidade da organização criminosa quanto a finalidade da organização criminosa a convenção de palermo fala que ela deve ter fins econômicos tem que pegar tem que ter benefício econômico ela tem que buscar benefício econômico e a lei 2694 e a lei 2850 fala que basta qualquer vantagem qualquer vantagem e surgiram críticas na doutrina com relação a este termo qualquer vantagem se abrangeria também a vantagem devida a vantagem ilícita ou só abrangeria a vantagem ilícita Guilherme de Sousa Nussi ele entende que só abrangeria só estaria abrangido nesse conceito a vantagem ilícita até porque a Constituição garante a associação para fins lícitos então não seria bem vantagem de qualquer natureza tem um professor Adel Eltassi ele entende que este conceito de organização criminosa este conceito de organização criminosa ele é muito aberto pois ao exigir vantagem de qualquer natureza pois se a organização criminosa pretende buscar vantagem de qualquer natureza isto possibilitaria ao aplicador do direito enquadrar qualquer conduta praticamente em organização criminosa por exemplo um protesto algo do tipo uma manifestação popular buscando melhorias sociais e por exemplo podemos citar os black blocs os anônimos é um exemplo clássico que você pode observar que tentou-se enquadrar a conduta dessas manifestações populares em organizações criminosas e parece que temos essa questão a polícia de São Paulo a polícia do Rio tentou colocar enquadrar a conduta desses dos black blocs nas organizações criminosas parece que temos uma outra questão existem contravenções penais com pena máxima superior a 4 anos bem lembrado se existem contravenções penais com penas máximas superiores a 4 anos Guilherme de Souza Nussi ele falou que não existem contravenções penais com penas máximas a 4 anos ele entende que ele entendeu que não existe se você procurar na lei de contravenções penais não vai encontrar um conceito de não vai encontrar contravenções penais com penas máximas superiores a 4 anos e as organizações criminosas elas exigem para a configuração de organização criminosa exige-se que as penas que os crimes praticados pelas organizações as infrações penais praticadas pelas organizações sejam superiores tenham penas máximas superiores a 4 anos vistas essas consequências jurídicas podemos agora aprofundar um pouco no conceito da organização criminosa vimos que o número mínimo exigido é de 4 ou mais pessoas estariam incluídos nesse número adolescentes crianças podem ser incluídos nesse número para fins de cômputo do número mínimo para se caracterizar organização criminosa de crianças e adolescentes sim é possível sim que crianças e adolescentes sejam utilizados no cômputo desse número mínimo exigido para a conceituação de organização criminosa e é até uma causa de aumento de pena uma causa de aumento de pena para o crime de participação em organização criminosa se a organização criminosa se utiliza de criança ou adolescente terá uma causa de aumento de pena que variará de um sexto a dois terços como veremos no próximo encontro esse assunto para o próximo encontro mas já estamos adiantando aqui e também se seria o agente infiltrado no caso o agente infiltrado ele entra no cômputo da do número mínimo de quatro ou mais pessoas para fim de reconhecimento da organização criminosa entendemos que não entendemos que não mas Guilherme de Sousa Nuz tem um entendimento relativo ao crime antigo crime de quadrilha urbano que hoje é denominado associação criminosa alteração dada pela lei de 2050 de 2013 entendeu que o agente infiltrado pode ser inserido nesse cômputo mas eu entendo que não porque o agente infiltrado não tem a finalidade de integrar efetivamente a organização criminosa ele tem a finalidade de descobrir desmantelar a organização criminosa esta é a finalidade agora o conceito de organização criminosa fala também que a pena máxima tem que ser superior a quatro anos não podendo ser igual ou de caráter transnacional se for se o crime tiver caráter transnacional não é necessário que esse crime tenha pena superior a quatro anos pena máxima superior a quatro anos vimos também que as organizações criminosas eles buscam uma vantagem de qualquer natureza apresentamos a crítica de Adel Altassi e podemos ir assim para a próxima questão que tem relação aos black blocks que nós citamos e em outra um pouco mais que nós citamos vamos a questão do nosso aluno os black blocks são considerados organizações criminosas surgiram várias dúvidas se os black blocks seriam enquadrados ou não no conceito de organização criminosa como havia dito hoje organização criminosa participar de organização criminosa é crime punido com pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa e surgiram dúvidas na doutrina e também por par na prática dúvidas na prática a polícia de São Paulo e a polícia civil do Rio de Janeiro tentaram enquadrar os black blocks no conceito de organização criminosa e como havia dito a expressão vantagem de qualquer natureza previsto no conceito de organizações criminosas é um termo muito vago ele permite ali que se enquadre vários tipos de condutas qualquer tipo de conduta pode ser enquadrada ali praticamente e essa foi a crítica de Adel Otáce que eu havia citado de qualquer forma nos parece que os black blocks não são organizações criminosas eles não são organizações criminosas pois eles não são estruturalmente ordenados não tem uma divisão de tarefas entre eles não tem um líder na verdade ali nos black blocks cada um age por si cada um age por si eles não tem não são um grupo organizado não é uma organização criminosa e agora vocês podem ver que também com os anônimos também os anônimos tem a mesma a mesma intenção dos black blocks praticamente então eles também não são considerados organizações criminosas per paulo cruz botini um professor em direito penal na faculdade da universidade de são paulo ele fez um artigo na folha de são paulo e entendeu que enquadrar as condutas dos black blocks no crime de organização criminosa seria areia demais para o caminhão deles e ele cita um estudioso canadense francis dupuis deri ele há 10 anos ele estuda o movimento dos black blocks no mundo e ele entendeu que os black blocks ele tem um caráter anarquista e também eles são caracterizados pela ausência de um líder ou representante capaz de coordená-los sendo assim não seria possível enquadrar os black blocks no conceito de organização criminosa nem muito menos no crime de participação em organização criminosa pois seriam os black blocks um movimento de pessoas preparadas individualmente eles se preparam individualmente para uma violência coletiva então eles não se programam por meio de uma associação eles não se associam e falam ah vamos praticar tal crime eles individualmente eles praticam os crimes que eles querem cada um por si dentro dos black blocks praticam os crimes que eles desejam então não seria caso de reconhecimento de uma organização criminosa também entendo que nem seria caso de enquadrá-los na lei de segurança nacional que alguns entendem que seria o crime de terrorismo lá no artigo 20 da lei de segurança nacional até porque eu entendo que não existe um crime de terrorismo no Brasil embora Guilherme de Souza Nussi entenda que exista um crime de terrorismo no Brasil mas eu entendo que não seria caso de enquadrar a conduta dos black blocks na lei de segurança nacional poderia contudo ser enquadrada no conceito do crime de associação criminosa que é o novo que associação criminosa prevista no artigo 288 do Código Penal que é o novo nome dado ao crime de associação de três ou mais pessoas para o cometimento de crimes o que revogou a lei de 2850 de 2013 tirou o nome de grupo de de quadrilha ou bando para modificou de quadrilha ou bando para associação criminosa vamos agora ao resumo final da nossa aula nós falamos da lei 2850 de 2013 que considerou associação criminosa a associação de quatro ou mais pessoas em frações que tenham estruturalmente organizado e caracterizado pela divisão de tarefas com o escopo com a finalidade de obter vantagem de qualquer natureza e que os seus crimes tenham penas máximas superiores a quatro anos ou que sejam crimes de caráter transnacional caráter transnacional é aquele crime que viola que transpõe as fronteiras do nosso país e possuem também estrutura parecida com uma empresa eles têm uma estrutura quase empresarial e não entram no cômputo também do número mínimo de quatro integrantes ou agentes infiltrados como eu havia dito e também não entra no cômputo do número mínimo de quatro mais pessoas criança ou adolescente visto os conceitos de organizações criminosas equiparamos comparamos os conceitos de organização criminosa o da lei 12.694 de 2012 que é a lei lá do juízo colegiado em primeiro grau de jurisdição e o conceito de organização criminosa da lei 2.850 de 2013 e o da convenção de palermo comparados esses conceitos podemos agora tratar um pouco da doutrina da doutrina do que ocorre com relação ao reconhecimento de uma organização criminosa o que ocorre quais as consequências jurídicas com relação a isso a primeira consequência jurídica com relação ao reconhecimento de uma organização criminosa diz respeito ao regime disciplinar diferenciado é possível colocar um uma pessoa que está presa e que tenha indícios suficientes de que ele integre uma organização criminosa é possível inseri-la num RDD regime disciplinar diferenciado previsto lá na lei 7.210 artigo 52 parágrafo segundo da lei de execuções penais também nós podemos utilizar o conceito de organização criminosa para se reconhecer o tráfico privilegiado mas a pessoa não deve integrar uma organização criminosa para reconhecimento do tráfico privilegiado o que é o tráfico privilegiado é aquele traficante de primeira viagem aquele primário com bons antecedentes o artigo 33 parágrafo 4 lei 11.343 trata desse assunto e fala que o indivíduo não pode integrar organização criminosa para receber o tratamento do tráfico privilegiado que é uma pena menor então essa é uma das consequências uma das hipóteses também que justifica a videoconferência é estar a pessoa envolvida em organização criminosa de acordo com o artigo 185 parágrafo segundo inciso 1 do código de processo penal é possível que haja a videoconferência dessa pessoa envolvida em organização criminosa podemos também citar uma causa de aumento de pena prevista na lei 9.613 de 98 artigo 1º parágrafo 4º da lei de lavagem de capitais lei 9.613 de 98 que quando a lavagem de dinheiro foi praticada por uma organização criminosa a lei prevê uma causa de aumento de pena mas você tem que ter em vista que hoje organização criminosa participar de organização criminosa tornou-se crime crime previsto no artigo 2º da lei 2850 de 2013 que fala promover construir integrar financiar organização criminosa é crime apenado com pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa então pelo princípio do Nebes em idem proibição de responsabilizar o agente pelo mesmo fato por duas ou mais vezes não seria possível incidir mais nessa causa de aumento de pena hoje ou seja ele responderia pelo crime de lavagem de capitais mas sem a causa de aumento de pena e responderia pelo crime de participação em organização criminosa o conceito de organização criminosa então ele deve ser utilizado para tipificar o crime de participação em organização criminosa nós vimos também que o número exigido para para fins de reconhecimento de uma organização criminosa pela lei 12.850 de 2013 é de 4 ou mais pessoas número mínimo de pessoas de integrantes é de 4 ou mais pessoas não é necessário que dentro desse número mínimo que todos os agentes sejam identificados de acordo com o posicionamento do STF e do STJ basta provas seguras de que há nesse número mínimo como por exemplo uma testemunha que se encontra nesse número mínimo basta a prova testemunhal ou uma interceptação telefônica nesse número mínimo também se incluem menores de idade para se computar esse número e isso até uma causa de aumento de pena como veremos de uma pena de um sexto a dois terços como veremos no próximo encontro encontro de número 2 muito obrigado e até mais grande abraço tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós sabedireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o site da TV Justiça www.tvjustiça.jus.br e você também pode